Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cidinha do Receitinhas da Cidinha Hoje vou trazer para vocês um vídeo especial de ceia de Natal simples e saborosa, uma opção mais barata Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito Nos curta no Facebook e assista até o final que temos o bônus de uma super sobremesa Bora para as receitas? Agora a gente vai fazer o meu frango Eu vou precisar aqui de uma colher de mostarda Uma colher de sal Uma colher de páprica doce Duas colheres de azeite, pode ser óleo, tá? Aqui é azeite Duas colheres de shoyu Molho shoyu, que é o molho de soja Uma colher de café, de pimenta do reino Duas colheres de mel Uma colher de chimichurri Seis dentes de alho triturado Aí aqui eu tenho uma colher de margarina, tá? Aqui eu tenho um frango devidamente limpo, lavado Tá? Ele pesa aproximadamente 2,5 kg Dois e quatrocentos e pouco Por aí Tá bom? Então agora Eu vou preparar o tempero Tem também aqui o suco de um limão Pulei esse item Vou colocar aqui então Vou pôr o sal Todos esses ingredientes Eu vou colocar aqui junto Exceto a margarina Então gente Tudo junto aqui Os temperinhos E agora Vou colocar aqui no frango Vou passar Bem Por dentro Por fora Gente Vou deixar ele marinando, tá? Por mais ou menos Umas duas horas Por mais tempo É melhor ainda, tá? E aqui, ó Vou passar bem o tempero Ó Nele todinho Dá um banho de tempero nele Agora vem a margarina, tá? Margarina eu vou fazer o que? Vou colocar aqui por dentro Da pele Do peito do frango Isso é pra Não ficar ressecado Então, ó Só vou fazer aqui Faz massaginha Massagenzinha Uma colher de sopa É o suficiente Uma massagenzinha Agora Vou ter um barbantinho Tá? De barbante novo Que eu vou Só dar uma amarradinha Aqui nas perninhas Pra não ficar Com as pernas De qualquer jeito As asas Vão ficar abertas Também Só vou Só vou passar as asinhas Assim, ó Dá um giro Com o pé quadro, né? Dá um giro aqui Ela vai ficar Daqui a pouco A gente volta Então Deixei Mais ou menos Duas horas Que eu tô Com pressa E vou colocar aqui Vou colocar aqui Ó, gente Aqui tá O refratário Tá untado Com manteiga Com margarina, né? Por que que eu faço Margarina? Pra não Na hora de lavar A assadeira Sai mais fácil Tá? Se não Gruda Qualquer coisa Que você faz Um toco Com margarina Pode ser Na de alumínio, né? Aí vai soltar Mais fácil A sujeira Quando você for lavar Tá bom? Então vou colocar Esse temperinho Aqui E vou cobrir Com papel alumínio Agora vou Pôr no forno E vou deixar Por 60 minutos Após 60 minutos Eu vou retirar O papel alumínio E deixar Até Ficar douradinho Agora pro forno Agora, gente Vou preparar O meu salpicão Tá? Aqui eu tenho Uma cenoura Ralada, ó Ralado fininho E fervida Não é pra cozinhar Muito É só ferver Tá? Seis salsichas Cozidas E cortadinhas Aqui eu tenho Uma colher De sobremesa De sal Uma colher De orégano Colher de sobremesa Aqui, tá? Uma colher De café De Tempero Baiano Duas colheres Duas colheres De azeite Uma maçã média Cortada 100 gramas 100 gramas De uvas passas Um peito de frango Pequeno Desfiado Cozido Desfiado E aqui eu tenho 400 gramas De maionese Agora Misturar bem Aqui Pra ficar em todas As partes Bem salpicados Aqui As uvas passas As maçãs Colocar aqui A maionese E misturar Quem gosta De menos Maionese Pode colocar Menos Tá? Eu gosto Bastante Então pessoal Aqui tá O salpicão E a gente Tem aqui Um pacote De batata palha Tá? De boa Qualidade Claro E a gente Agora Vai colocar Aqui em cima Lembrando Que é bom Colocar Na hora De servir Senão Ela fica Toda amolecida E gostosa É a crocância Né? Aí você Coloca Aqui em cima Bastante A palha Até daqui A pouco Agora A gente Vou fazer Um arrozinho Branco Tá? Facinho Rapidinho Vou precisar De três colheres De óleo Uma colher De tempero Alho e sal Que eu tenho A receita No vídeo Tá? No canal E aqui Eu tenho Três xícaras De arroz Já está lavado Tá? Escorrido E bora Para a panela Vem comigo E eu preciso Da água Também Já tenho Ali Três Xícaras De água Já está Fervendo Então é Rapidez Aqui Óleo O temperinho Acabou Todo Meu arroz Vou dar Uma fritadinha No arroz Tá? Antes De colocar A água Minha água Está fervendo Já Já vou Colocar Tem que Cobrir Todo O arroz Né? Sim Não tem Erro Ó Uns dois Três Dedos Acima Do arroz Só misturou Para ficar Bem Mexido O tempero Deixa Ferver Um pouco Sem a Tampa Então A gente Nesse Ponto Aqui Eu Coloco A Tampa E Abaixo O fogo Tá? Agora Esperar Secar Daqui A gente Volta Agora A gente Vou Preparar A Nossa Farofa Aqui Eu Tenho Um Gomo De Linguiça Defumada No Tipo Essa Aqui É Tipo Portuguesa Tá? Mas Pode Ser A Que Quiser Eu Tenho 50 Gramas De Uvas Passas Eu Tenho 100 Gramas De Beigo Cortadinho Dois Dentes De Alho Triturado Uma Colher De Tempero Baiano Uma Colher De Carna De Três Bananas Não Muito Maduras Assim Mais Ou Menos Tá Não Pode Ser Muito Madura Cortadinha E Uma Cenoura Ralada Agora Bora Para Panela Agora Gente Eu Vou Colocar O Bacon O Alho A Linguiça Tá Que Eu Não Vou Colocar Óleo Vou Usar A Gordura Do Bacon Então Gente Aqui Eu Coloquei Só O Bacon Para Fritar Eu Vou Usar A Própria Gordura Do Bacon Tá Não Coloquei Óleo Nada Só O Bacon Agora Vai O Alho Gritar Um Pouco Alho Agora Sim Eu Vou Colocar As Linguiças A Cebola Já Vai Minha Cenoura Agora A gente Tô Colocando Sal Meu Tempero Baiano Agora Vou Pôr As Bananas Cozinhar Aqui Desmanchar Nem Vai Aparecer Se Cozinhar Demais Já Vou Colocar As Uvas Passas Agora Vou Colocar A Farinha Coloquei A Farinha Coloquei A Tampa Deixar Uns Dois Minutinhos Com A Tampa Então Gente Ó Porque Deu Deixar A Panela Tampada Um Pouquinho Que É Para Farofa Não Ficar Seca Ó Vai Ficar Bem Úmida Tá Vai Suar Um Pouquinho Né Ó Pronto Mexeu Tá Pronta A Farofa E vai Ficar Bem Úmida Porque Ninguém Merece Uma Farofa Muito Seca Então Aqui Está A Minha Ceia Sugestão Para Umas Seis Pessoas Tá E Agora É A Hora Boa Que É Hora De Experimentar Vamos Lá Olha Isso Maciez Bem Suculento Olha Isso Gente Agora Vamos Experimentar A Parte Boa Hum Gente Delicioso E Agora Não vai Embora Que A Gente Tem A Sobremesa Eu Vou Começar Por Aqui Eu Tenho Aqui Duas Caixas De Morango Cortadinho Cerca De 500 Gramas Tá E Aqui Eu Tenho Seis Colheres De Açúcar Que Eu Vou Fazer Vou Colocar Aqui O Açúcar E Vou Reservar Na Geladeira Vou Deixar Lá Por Uma Hora Mais Ou Menos Tá Pra Que Eu Vou Fazer Isso Pra Tirar O Excesso De Líquido Dos Morangos Prosseguindo Com a Nossa Receita Eu Vou Precisar De Uma Colher De Fermento Químico Em Pó Três Xícaras De Farinha De Trigo Uma Xícara E Meia De Açúcar Uma Xícara E Meia De Água Seis Ovos Bora Pra Batedeira Agora Gente O que Eu Vou Fazer Vou Bater Os Ovos Até Dobrar De Tamanho Vamos Agora Ovo Bem Batido Agora Vou Colocar O meu Açúcar E Bater Por Mais Um Minuto Pronto Agora Açúcar Bem Batido Vou Por A metade Da Minha Água A farinha Bater Mais Um Pouco Para Misturar Bem Agora Só Vou Acrescentar O restante Da Água E Fermento E vou Bater Levemente Só Para Misturar Então Gente Na Etapa Que Eu Coloco O fermento Tá Eu Coloco Na Velocidade Mínima Que É Só Para Misturar Para Bater Mais Não Tá Bom Agora Vou Colocar Na Minha Assadeira Essa Assadeira É 38 Por 26 Tá De Diâmetro Então Vou Colocar Minha Massa Tá Untada Com Manteiga Margarina Forrada Com Papel Manteiga Tá Só No Fundo Nas Laterais A gente Não Coloca Não Passa Manteiga Que É Para O Bolo Não Abaixar Tá Bom E Vou Colocar Aqui Vou Colocar No Forno 230 Graus Até Dourar Depois Eu falo O tempo Que Ficou Prosseguindo Com a Receita Vou Precisar De 4 Colheres De Amido De Milho Colheres De Sopa Duas Gemas Peneiradas Uma Uma Colher De De Sopa De Essência De Baunilha Uma Caixinha De Creme De Leite 250 ML De Leite Uma Caixinha De Leite Condensado Um Tablete De Chocolate Branco 90 Gramas Aproximadamente Tá Bora Para A panela Então Aqui Eu Vou Colocar Todos Os Ingredientes Aqui Na Minha Panela Então Gente Vou Misturar Aqui Meu Amido De Milho Enquanto Tá Frio Fora Do Fogo Tá Pra Não Dar Bolinhas Gruminhos Falei Que Vou Pôr Todos Os Ingredientes Mas Baunilha Vou Colocar Por Último Tá Depois Que Desligar O Fogo Coloco A Baunilha Então Tudo Dissolvido Aqui Agora A gente Vai Pro Fogo Tá Onde Aqui Fogo Médio Tá Mexendo Sempre Até Engrossar Agora A gente Vou Acrescentar Aqui O Chocolate Tá E Vou Continuar Mexer Até Dissolver O Chocolate Ó Agora Já Tá No Ponto Que Eu Quero Desligar O Fogo E A gente Vai Mexer Um Pouco Aqui Até Esfriar Um Pouco Tá Agora A gente Que Já Tá Um Pouco Frio Vou Colocar Baunilha Ó Daqui A pouco A gente Volta Com a Montagem Então Gente Aqui Está O Meu Morango Lembra Do Morango Com Açúcar Tá Agora Ele Vai Ser Coado Tá Tirar O Lípido Dele Olha Só Coloquei O Açúcar E Agora A gente Vai Usar Esse Líquido Aqui Tá Pegar Minha Esnaguinha Vou Colocar Agora Vou Preparar Uma Mistura Aqui Daqui A pouco A gente Volta Então Gente A gente Fez Um Pequeno Corte Tá Eu Tava Preparando Essa Mistura Aquela Caldinha Do Morango Tá Líquido Do Morango Misturei Uma Colher De Leite Condensado E 100ml De Leite Tá Que É Pra Molhar O Nosso Bolo Aqui Está O Bolo Assado Fui Cortado As Bordas Já Deixei Cortado Pra Facilitar A Montagem Aqui Agora A gente Vai Montar O Nosso Bolo Agora Que Já Coloquei Toda A Camada Aqui De Bolo Arrumei Aqui Na Minha Travessa Eu Vou Colocar Aqui O Líquido Pra Molhar Aqui O Nosso Bolo Agora Vou Acrescentar Aqui O Nosso Creme Ó Vou Colocar Espalhado Pra Ficar Mais Fácil Então A gente Aqui Agora Vou Colocar O Nosso Morango Agora A gente Vamos Colocar A Última Camada Tá Vamos Apertar Bem Aqui Agora A gente Vou Molhar Aqui A Última Camada Vou Deixar Na Geladeira Tá Depois A gente Volta Pra Fazer Cobertura Então Prosseguindo Agora Com a Nossa Receita Do Bolo De Morango Tá A gente Vai Bater Agora O Chantilly Então Vou Precisar De Uma Caixinha De Chantilly E A gente Vai Bater Conforme Instruções Da Embalagem Bem Geladinho Não Congelado Então Bora Para Bater 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 Então Esse É O Ponto Que Quero No Meu Chantilly E Agora A gente Vai Para Cobertura Aqui Está O Meu Ponto Ficou Na Geladeira Tá Bem Geladinho Mais De Oito Horas Na Geladeira E Agora A gente Vai Só Colocar Aqui Nossa Chantilly Isso Por Aqui E Ajeitar Aqui Em Cima Então Gente Ó Não Sou Muito Boa Em Confeitar Aí Eu Faço Umas Coisinhas Assim Com a Colher Para Disfarçar Agora Eu Vou Colocar Aqui Uns Maranguinhos Então Gente Coloquei Aqui Uma Colherada De Açúcar De Confeiteiro Uma Colher Pequena De Sobremesa Só Para Ficar Bonitinho Então Finalmente Ficou Pronto Meu Bolo De Morango E Aqui Está Agora É Hora Boa De Experimentar Gente Não Se Esqueça De Deixar Seu Like Se Inscrever No Nosso Canal Quem Ainda Não É Inscrito Lembrando Que O Nome Do Meu Canal É Receitinhas Da Cidinha Tá Não Confundir Né É Não Confundir Que Tem Outros Parecidos Né Agora Vamos Comer Ai Primeiro Pedaço É Difícil Né Vai Gente Ó Gente Que Delícia Quem Vai Experimentar Aqui Pra Mim É Cigarfo Mesmo Vai Você Me Diga Se Ficou Bom Hum Delícia Tá De Comer Rezando Sim Então Gente Por Hoje É Só Até A Próxima Com Mais Receitinhas Da Cidinha Tchau